Você que assistiu este corte, deixe o teu comentário, like, subscreva o canal e fique sempre ligado ao artigo 40 podcast. Beijinhos! Porque a minha observação foi feita justamente, ok? Aquela frase do Kappa não foi feita ao álbum, não foi feita à música que participa o Dino Ferraz, que é uma pessoa que eu tenho muita estima, ok? Foi feita simplesmente aquela frase, porque eu achei que aquela frase está errada, mediante os estudos que eu conduzo, a frase está errada. Há um erro, há um atropelo cronológico. O que é um atropelo cronológico? É quando as pessoas fazem confusão com datas, ok? E isso está naquela música. É preciso deixar claro que a fonte do conhecimento grego, porque quando o Kappa diz A Grécia bebeu da Pérsia e a Pérsia bebeu do Egito. Há um atropelo cronológico. Não estamos a dizer que a Pérsia não possa ter influenciado, ok? Influenciado a Grécia. Não estamos a dizer isso. Estamos a dizer que há um atropelo cronológico e, em meu ver, esse atropelo cronológico cometido aí é simplesmente um atropelo propositado. Nós repas, nós temos o hábito muitas vezes de forçar a rima, tecnicamente forçar a rima. E o que eu notei é que o Kappa simplesmente forçou a rima, ele rimou Grécia com Pérsia e Egito com Bonito. Só que ele, quando fez isso, cometeu esse atropelamento cronológico que ele não mostra corretamente a cronologia, porque a Grécia bebeu primariamente do Egito. Existem várias provas, várias formas de comprovar isso e, da forma mais fácil, comprova-se que a Grécia primariamente bebeu do Egito, ok? E agora, há diferença, é preciso deixar aqui claro que existem diferenças abismais entre a questão de beber e ser influenciado. E eu vou deixar aqui claro. Quando a gente fala em beber, beber do Egito, agora vamos para essa parte, da forma que foi estruturado o verso. Quando se fala em beber do Egito, nós estamos a falar de permissão, ok? Tudo bem, você teve permissão para beber. Por isso é que a gente fala bebeu, houve permissão. O único lugar no mundo, historicamente comprovado, e vários académicos africanos e muitos académicos até europeus, que é o caso do Martin Bernabe, já fazem essa discussão há muito tempo sobre a origem do conhecimento grego, ok? Então, o que é que há? A Grécia bebeu do Egito, porque eles receberam permissão para estudar e frequentar as universidades do Egito, ok? Bebeu, porque houve permissão. Aristóteles, Anaxadores, Hipócrates, Platão, Anaximander, todos esses sábios gregos, que foram fundamentais na construção do movimento helénico grego, na construção e modelação da sociedade grega, da civilização grega, ok? Estudaram no Egito. Existem provas. Nas universidades de Karnak, Waset, Abidos, Luxor. Estudaram nessas universidades. E quando se usa o termo beber, quer dizer que houve permissão. E os europeus, quando chegaram em África, primariamente eles chegaram como estudantes. Eles não chegaram a matar toda a gente, a traficar e a fazer guerra. Foram estudar, aprender as ciências com os africanos e mais tarde usaram essa mesma ciência contra os mesmos africanos. É preciso compreendermos isso. A minha chamada de atenção ao Kappa foi ao atropelamento cronológico, que eu depois notei que não é um simples atropelamento, mas é a tentativa de esforçar a rima para poder produzir um resultado. Portanto, nós podíamos manter a nossa discussão no âmbito meramente científico. As pessoas dizem, não, tu és amigo do Kappa, devias falar com ele no osso. E eu vou te responder da seguinte forma. Eu, enquanto Isidro Fortunato, eu tenho uma forma de estar na defesa do pan-africanismo. Diferente de pessoas como o meu mestre e irmão, Filipe Vidal, mestre Tiene Eduardo, Paulo Gamba e outros pan-africanistas. Eu tenho a minha forma de estar. Eu sou um pan-africanista combativo. Sou um pan-africanista que gosto do estilo de pan-africanistas como o doutor Omar Johnson. Pessoas que afrontam, até mesmo os próprios africanos, porque eu já compreendi que a luta africana, você precisa de ser combativo. Por quê? Por uma questão básica, ok? Não são os europeus que mais combatem o pan-africanismo. Infelizmente, em África, quem mais combate o pan-africanismo são os próprios africanos. Eu preciso deixar isso claro, porque os africanos são um produto do sistema de mentiras implementado em África pelos europeus para perpetuar a exploração e a escravização do povo africano. Portanto, toda a gente recebe ataques. Os pan-africanistas recebem ataques, mas dos próprios africanos, que eles tentam abrir o olho para as questões políticas, históricas e etc. Portanto, eu sou combativo. Eu combato. No entanto, eu podia ter feito o meu reparo em off no CAPA, mas é o seguinte, eu não sou obrigado a fazer reparo em off, porque a obra do CAPA é uma obra pública e, a partir do momento que é lançada, ela está aberta ao escrutínio público. E eu fiz um reparo de uma passagem que eu achei muito pertinente, porque eu julgo que o sistema mundial académico é um sistema eurocentrista que sempre esteve muito virado em apagar a questão da presença e do impacto fundamental do Egito, do Kemet, na questão civilizacional do mundo. E eles fazem isso de várias formas. Muitas vezes tentaram entregar esse espaço cimeiro científico do mundo. Em vez de ficar com os africanos, eles entregam a babilônicos, a sumérios, a outros povos, entregam para a Mesopotâmia, que é aquela área que é compreendida entre o Iraque e a Síria, mas eles nunca querem entregar isso aos africanos, porque eles até hoje continuam a explorar os africanos de todas as formas possíveis. Por isso é que é importante esse sistema académico manter esse conhecimento por fora. Então, enquanto panafricanista, quando vejo uma passagem assim, eu vou ser contundente, porque eu sou Isidro Fortunati, eu tenho a minha forma de estar no panafricanismo. Eu não sou obrigado a ligar para o Kappa, porque aquilo já está lançado, ok? E a partir do momento que já está lançado, eu sou livre de fazer as minhas críticas. Eu fiz crítica a uma palavra e eu não insultei o Kappa. Eu disse que, atenção, eu disse que a linha parece equivocada, é preciso ver a minha crítica, e beira a falta de conhecimento histórico e cronológico sobre as origens do conhecimento grego. Eu fui simples e incisivo. Uma discussão meramente científica, ok? Eu não vi onde é que eu ofendi o Kappa, as razões que ele se sentiu tão ofendido, a ponto de atacar, mas tem coisas muito mínimas. Lembremos que o Kappa não é flor, também não é flor nesse tipo de ações. O Kappa, quando fala de Ubuntu e tenta ostracizar-me, criando uma corrente de comoção seletiva para me fazer o assassinato de caráter, eu acho que essa entrevista no artigo 40 fala mais sobre o Kappa propriamente. Quem quer saber quem é o Kappa, na verdade, deve ouvir com atenção e com detalhe a entrevista que ele fez, porque aquele é que é o Kappa. O Kappa, quando faz isso, eu consegui ver todas as técnicas e estrategias que ele criou para tentar me fazer um assassinato de caráter, ok? Porque quando se diz assim, Isidro, não pode me ensinar nada sobre a África, e depois você fala sobre Ubuntu, significa que tu não consegue sustentar a tua própria visão e a tua humildade está a ser fraca e é falsa, ok? Isso significa que você está mostrando uma agogia. Isso é um problema muito grave, ok? Porque você tenta fazer um espaço de moralidade e não sustenta essa moralidade até o fim, desferindo ataques, então você não pode ensinar ninguém sobre Ubuntu. Até porque Ubuntu, para nós, que já despertamos, não está codificado dentro dessa linguagem de solidariedade, união, porque há uma percepção sobre Ubuntu que é trazida na perspectiva dos acadêmicos que tentam ressignificar todas as estruturas de poder africanas, como é o caso do Ubuntu. Ubuntu, ok? É preciso termos em conta que não é solidariedade, como as pessoas pregam, não é essa solidariedade cega, Ubuntu não é igreja para pensar. O que é que é Ubuntu? É psicologia de grupo, é a unidade dos povos africanos em prol de um objetivo político comum. E agora é para deixar mais claro também que quando a gente fala de Ubuntu, nós estamos a falar de nós, cá entre nós. Isso significa que nós não podemos ter contendas entre nós. Os dois maiores, ok? Expoentes do pan-africanismo já estiveram em choque. Eu falo propriamente de Quam Touré e Keif Mulefa-Sante. Quam Touré pelo pan-africanismo e o Keif Mulefa-Sante, que é um grande mestre dos Estados Unidos da América, que é o defensório teórico da afrocentricidade, já estiveram em choque, discutiram ideias, ninguém discutiu vida pessoal de ninguém. Se o Kappa é filósofo, como ele disse muito bem, licenciado em filosofia, o Kappa devia ter mais tempo nas palavras, porque nós podemos fazer ciência. Porque eu acho que quando se faz ciência, a juventude africana é que sai a ganhar. E eu sou combativo. Eu sou combativo porque eu sou atacado todos os dias. Só as pessoas que seguem o meu perfil sabem o quão difícil é tentar abrir os olhos dos africanos com relação a questões históricas, porque o sistema acadêmico que nós temos ainda é profundamente colonial e faz negligência de todo o conhecimento. Tu estás a tentar ensinar os teus irmãos a abrirem os olhos para verem o mundo de outra forma e tu recebes ataque todos os dias. Por isso é que eu sou uma pessoa combativa na minha forma de estar no pan-africanismo. Agora, é opcional eu ligar para o Kappa. Não liguei, fiz-lo publicamente, mas numa discussão extremamente científica. Nós podemos discutir ciência mesmo. O Kappa ia me falar quais são as bases, dos fundamentos que ele usou para fazer aquela cronologia distorcida e eu também ia falar quais são as bases do meu conhecimento. E vamos discutir numa linda, sem abusos, sem nada, porque quem vê a minha publicação e olhar com muita atenção, eu não desrespeitei ninguém, não fui desrespeitoso, mas eu notei algo que é muito importante. A forma que eu fui atacado pelo Kappa mostra que os problemas dele com relação à minha pessoa são mais antigos do que eu penso. E a atenção que eu lhe tenho comum, irmão, eu tinha, eu tenho até, eu posso dizer que ainda tenho, um bom relacionamento com ele, independente desse ataque, temos um relacionamento que o Kappa é parceiro estratégico da organização que eu fundei, que eu dirijo, que é o movimento Ubuntu. Eu fiz uma crítica como um crítico. Eu não sou obrigado a fazer críticas no off, porque mesmo que eu fizesse no off, o Kappa não ia mudar o álbum dele, não ia alterar a data do lançamento dele. Portanto, ele tornou público aquilo e eu vim, não como um amigo, mas como um crítico, porque quando eu vou para o pan-africanismo, eu não tenho amigos no pan-africanismo, mano. Eu não tenho amigos no pan-africanismo, eu tenho aliados no pan-africanismo. Portanto, falar a verdade sobre a África, estabelecer linhagens cronológicas, para mim é muito importante, porque o nosso povo já foi muito enterrado em mentiras pelo sistema acadêmico, verdade, do colonialismo, e nós temos que fazer o trabalho de descolonização. Esse é o meu trabalho, isso é o que eu faço. É claro que uma pessoa como o Isidro tem muitos inimigos, é tido como aquele que sabe tudo, aquele que faz tudo, aquele que etc. Agora, há um ponto que é muito interessante aqui. Você que assistiu este corte, deixe o teu comentário, like, subscreva o canal e fique sempre ligado ao artigo 40 podcast. Beijinhos.